De barro que eu fiz hoje, cheio aqui de maré cheio, agora já tá de vazante galera Show de bolo galera, agradeço a todos vocês aí que estão comprando meus vídeos aí Uma pescaria hoje galera, de paquete Ontem eu vim, não gravei, mas consegui pegar uns peixinhos galera, tô aqui hoje Pra ver se a gente consegue pegar um peixinho pra Vamos mostrar o almoço né galera, de amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL